Caraca, quem diria que vinha às 7 da manhã num BGF? O que que significa BGF? É... Burger Galinha Frita? Eu acho que é. Ah, ok, então... Quem diria que vinha às 7 da manhã do lugar, quando a gente recém-abra, a gente já consegue pedir tudo isso de comida sem pegar fila. Ah, o avô. Exato, não tem ninguém. Mas vem cá, por que que você pediu um hot dog no negócio de frango? Ah, é... Eles vendiam, então eu falei, eu quero comprar. Sério mesmo? Sim. Por isso? Aham. É, interessante. É uma pedida interessante. Tá, me passa essa creeper cola aí, vamos começar. Quem tá gritando meu nome? Você tá ouvindo isso? Parece o Jack... Oi, Jack. O Aquino tá preso no aquário. Ah, não. Calma, eu vou te salvar. Ah, não, tem uma porta ali, né? Pera aí. Isso foi vergonhoso de tantas maneiras diferentes. Agora sim. Aqui, Leda! Para de gritar, são 7 da manhã. Não sei, mas chegou um negócio super importante. O quê? Chegou uma carta na minha casa. Pula aí, deixa eu ver. Ah, que legal, hein? Tá, toma aqui essa carta. Até porque era pra você, não sei porque chegou pra mim. Tá, mas essa carta é o quê? Você leu, pelo menos? Eu li um pouco dela, mas pareceu... Gente, amigos do arco-íris. Sim! Galera, amigos do arco-íris. Não, não é? A gente tem que atender o chamado, eles são nossos amigos. É, então não podemos perder tempo, vamos lá. Então, vamos embora. Onde é que ele estacionou o carro, Gui? Foi pra lá, né? É. Você sabe? Você nem tava corrente. Claro, Gui correndo. Ai, tá, vambora, pessoal. Chegamos, pessoal. Ai, finalmente, não contava mais. É, o quê? É 10 minutos da minha casa, velho. É. É, que eu tô hoje, tô muito animado pra andar, sabe? Não queria vir de carro, não. Você tá com sono, isso sim. Tô nada. Não, não tá? Não. Tá, tá, tá. Ele tá com bastante sono. É, ele tá com uma alma de... Acabei de acordar. É, acabei de andar. Tem que tomar café. Acorda, toma café. Café passa. Adoro café. Muito bem, senhoras e senhores. De acordo com a carta que a gente recebeu, essa carta é misteriosa aqui. Vocês lembram dessa carta? A gente acabou de receber ela. Fala que aqui tem uma prisão Ultra Mega Power Premium Ultimate Secreta que tá escondendo os amigos do Arco-Íris. Caraca, ó, dá uma lida aí, gente. Dá uma lida aí na cartinha aí. É, lê pra nós aí, Dequinho. Enquanto a gente vai procurando essa entrada Super Ultra Mega Power Secreta. Caro trio super importante. Hum, tá falando de mim. É uma passagem secreta que leva para uma prisão secreta cuja localização secreta foi anotada nessas coordenadas. Uhum, uhum. Bastante secreto. É, tá uma tira coordenada certa mesmo. É. Gostei da... O que é secreto se ela sabe? Gostei daquela parte que ele fala secreto. Eu também gostei. Tudo secreto. Exatamente. Ah, não sei. Se ela sabe se é secreto, então é secreto. Mas deve ser bem secreto. Até agora eu não achei nada. É verdade. Se liga ali, ó. Ih, alá, preguiçoso, dormindo. Eu não sei se ele tá dormindo ou se ele tá desmaiado. Deixa eu ver. Olha, não sei o que não seja nada de ruim. Tem escada pra quê, meu filho? Que é parkour? Amigão. Amigão. Aguarda aí. Aguarda aí. Vou zerro ela. Pera, ele tá paralisado. Ele tá com a mão aberta, mas não tá reagindo. É. Ih. Ai, o que será que foi isso? É como se ele tivesse, sei lá, tivesse um ataque paralítico, sei lá. Aí, lascou, lascou, lascou. Nossa, tá fedendo que som aqui, hein. É, parece um esgoto, né? Aliás, deixa eu ver o negócio aqui. Se pá... É um esgoto aqui. Ih, piorou. É que a gente veio. Ah, galera. A galera mandou. É. Ai, agora a galera tá mandando a gente? Manda um pouquinho, né? Tá, galera. Será que essa é a entrada mega secreta? Amigão! Eita, ele também... Mais um... Ele não mexe, o olho tá aberto. O que tá acontecendo? É, e esse aqui tá pálido. É, ele tá um pouco de branco, né? Ele tá palidão. É. Tá. Será que essa é a entrada super ultra mega power? Hiper secreta? Eu não sei. Atenso. Mas eu tô... Vem, 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 vem. O que foi? Câmeras. Câmeras. Ai, verdade. Pera, corre, corre, corre. Tá vendo a gente? Colas, colas, colas. A gente já viu? Não, tem ninguém aqui. Não sabemos o que é que é. Isso é um esgoto. É. É só pra desmataçar. É verdade. Tira essa arma da mão. Ai, eu não sei. Com certeza já viram a gente nas câmeras. E deve ter gente esperando a gente. Ai, tá. Então vamos lá, vai. Tá armado pra eles se arrumarem mais? Vai, eu fingindo. Vai. Tá com nada. Tô tentando. Ai, não dá pra quebrar a câmera de segurança. Ai, eu sei o jeito de quebrar ela. Como? Ai, câmera, cê daí aqui. Toma. Ai. Você acertou a tira. É, parece que funcionou. Pronto. Ela move e vê a gente, mas não vê. Quebrou a lente. Fica aqui embaixo da... Fica aqui embaixo da... Aqui, ó. Pronto, gente. Vai. No 13, pessoal. Vocês trouxeram as armas? Tá bom. Eu trouxe. Tá, vamos salvar os nossos amigos arco-íris. Bora, bora, bora. Ai, não. Calma, calma, calma. Tem um monte de segurança ali. Ó, vamos tentar fingir que é a da segurança sanitária. Ai. Ih, deixando a câmera pra trás. Oi, gente. Amigos, tudo bom? E aí, Robert, tudo bem com o mundo? O que você fez? Pera aí. Eu vou atirar eles sem querer. Por que você bateu nesse... Calma, eu atiro você. Ai, pera aí. Pera aí, essas atrapalhadoras não é isso que tem que fazer, não. Caramba. Caramba. Ai, pera aí. Ai, pera aí. Não é possível, consegui querer te bater, né? Nem faz sentido isso. O que que bateu neles? Ai, eu vou se integrar deles. Vai, 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 vai. Ah. Mas só isso? Eu esperava um pouco mais esse segurança dessa ultra mega power, ultra mega power premium ultimate premium. Jala secreta. Eu também. Foi fichinha. Ai, milhares de câmeras que viram a gente fazendo isso. É, agora não tem mais volta. Área restrita. Deixa eu abrir aqui. Ó, a cena é 2, 2, 2, 2. Tá, talvez não seja, hein? Talvez não seja. Ah, deixa eu apertar o governo. Ah. Não foi? Talvez não seja, hein? Pera aí, eu acho que eu sei qual é a cena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qual que é a cena, Jack? Deixa eu tentar uma coisa. É de namoro. E convidados? Ai, onde é? Não, tá... Aqui foi, não. Ah, dos incríveis deu certo. Tem uma outra porta aqui. Nasculpa, nasculpa. Peguem as armas, hein? Esse pá deve ter inimigos aqui dentro. Se tiver policial, eles vão vir pra cima com tudo, hein? Ah, galera! Ah, droga! Vai, 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 senhor! Fecha deles, fecha deles! Bate deles, faz por eles! Fecha o culo, não! Ai, 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 ai! Ai, de aqui, eu vou te ajudar, vambora! Ai, ai! Ai, tô aí, aqui é o policial. Já foi! É isso aí! Tá, já foi. Tá. Sala das câmeras, somente pessoal autorizado. Oi, amigo. Ai! Jack, por que que... A gente podia tentar dar um papo legal com ele. Desculpa, eu tô me assustando. Quebra, quebra que ninguém vê nada. Quebra os livros aqui também. Pra que quebrar livros? Tá. Sala de arquivos, não entre. Então tá. Ai, Jack, passa as lojas. A gente tá entrando tudo. Ai, vem cá. Beleza! É simples, ó. Olha só o que a gente faz. Que arma é essa? Rápido mesmo, hein? É, essa arma aí é potente. Será que nessa sala de arquivo vai ter a senha pra gente abrir ali? Ah, não sei. Será que é bom arquivo? É. A gente precisa abrir a sala de secreta ali. Sala principal. Por que que a sala principal fica do lado das salas que não é pra entrar? Eu não sei. Vai, Jack, as honras. Ai! E olha da frente aqui. Cara, frente aqui. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Tô me atacando, gente. Pega eles. Beleza, aqui. Peguei. Pega eles, não eu. Excelente. Tá. Que fácil. Ih, achei uma picareta. Não sei pra quê, mas achei uma. Olha. O quê? Deixa eu ver. Nada. Cozinha mesmo. Ei, 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 ei. Achei real aqui o negócio aqui. É um papel. Tá escrito 1, 2, 3, 4, 5, 6. O quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso não pode ser a senha, né? Não, acho que isso seja a senha, né? Mas vamos tentar ali, vai. Ah, não. Aqui deve valer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O quê? Cadê os bichinhos? O blue. O blue tá aqui. O green. O orange. E o purple. Pera, o que que tem aqui? Nada. Ah, mas o pink morreu, infelizmente. O pink. Ele morreu. Ah, ele nem foi capturado. Será que eles vão tentar capturar ele ainda? Talvez, eu nunca nem vi o rosto do pink. Vocês pegaram a picareta que tinha lá? Não, só você. Não, só você. Então vem, galera. A gente vai libertar vocês, amiguinhos do arco-íris. Vamos embora, vai, vai. Fica embora. Vamos, vamos, vamos. Vai, vai. Por que que ele não tá se mexendo? Ó, eu não quero saber. Se eles vierem te buscar, eu já te soltei, hein? Ó, a porta é... Ó, você vira aqui, ó. Vou fazer igual... Você vira aqui, ó. A sua direita, tá? Depois você vai lá na frente, você vira direto na escada que sai. Vou empurrar ele. Tá, o que que seja. Beleza, esse orange é legal, né? Tipo eu, ó. Ele vai gostar, hein? Vai, vamos, vamos, carinha. Vamos, vamos. É outro que vai tá saindo também, hein? Ó, vocês são todos preguiçosos. Quer que eu faça tudo? Jack, por favor. Me vê as gravity guns aí, porque senão eles não vão sair nunca, né? É verdade. É sério que você é um homem da gravity gun, não pegou a gravity gun. Não mexe o saco, você me dá uma gravity gun. Vai, o Akira pegou a laranja, eu pego o blue. Tá, me dá uma gravity gun aí. Ué, o Gui pegou a sua gravity gun. Então me dá outra gravity gun. Ah, você quer a minha gravity gun? Eu quero a sua gravity gun. E você tem mais uma escondida que eu sei. O que é isso que eu tenho uma escondida? Vambora, Gui! Como é que a gente abre agora? A senha. Ai. Pera aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pera aí, Akira. Calma aí, tem um jeito mais fácil. Quebrar essa porta, né? É, pega a picareta aí e quebra essa porta aí. Faz um buracão aí. Vambora, galera! Deixa eu... Vambora, gente, salvou... Pera aí. Aí, salvamos os amigos arco-íris! Vambora! Vamo!